Então galera Acabou de chegar esse arrombado aqui Bora meter aquele treino a fuma Hoje vai ser o treino foda Treino foda de costas Estamos esperando o Gui Viadinho E daqui a pouquinho a gente vai lá É nóis Vamos filmar aqui Já apareceu no canal O famoso Zé Zé mostrou Mostra pra vocês Zé é o louco mais trincado que tem Aí está vindo os bichinhos Os corpinhos vindo na rua Ali Corpinho Vai passar o WhatsApp Pro pessoal de casa lá ou não Ô Tamires, o pessoal está esperando o teu WhatsApp Não tem WhatsApp Não tem WhatsApp Não Mora lá nas grotas Não tem WhatsApp Tá cruzada Vou fazer uma venda aqui Milionária Fazer uma venda milionária pra Tamires E até daqui a pouquinho É o WhatsApp Ô meu Essa porra desse... Não Essa porra desse petreino aqui É 5 gramas e seguinte meu O bagulho te mata 5 gramas naquela merda Esse aqui ó Tá? Aí um certo dia o Douglas vai treinar a perna Daí tu vem aqui na loja do Felipe e fala Ô Felipe Tem um pré-training pra me tomar ali Uma dose antes de ir pro treino? Tem, tem Aí eu abri o bagulho e tem tipo assim Um scoop de 10 gramas ali dentro E o bagulho é 5 gramas e já te mata, tá ligado? Aí ele Não, tome isso aí só não toma muito cheio Tá? Enchi o bagulho e tomei né cara Cheguei lá Cheguei lá, denei perna, voltei Quase morri vomitando ele no banheiro dele Aí depois que eu quase morri Que ele foi ver que o scoop era de 10 gramas, tá ligado? Ele tomou... Pressão de 10 por 11 Ele tomou menos de 5 gramas e quase morreu Mas daí me pressão foi mesmo Pressão foi mesmo O Grinovo, o Grinovo não sabe fazer esse bagulho Não Esperando aquele home base do Guilherme Que não chega nunca pra ir treinar E eu tenho que treinar pra ir pra casa Será que ele tem o braço mais comprido aí da hora? Eu tenho Não sei lá Dois metros de braço Dois braços de metro Vou dar uma cagada gurizada que o treino vai ser louco Pra não cagar nas calças depois Chegou a animação Tá gravado? Aí galera É nóis Estamos fechando a loja aí E bora Meter o treino lá na nossa Nóis Gui Oi e aí Celeste levou sim, meu Ó Gurizada é tudo louco Se não é véspera de feriada Metade de ver a mão é primo do Felipe E outra metade é primo Acabou de passar um primo do Felipe aqui Eu vou né Ó, leva a câmera Tá aí dog Eu sou o Douglas Eu sou o Douglas Sabe você vai ficar falando que eu nunca vou nos bagulhos e viu? Hoje tá aí seus trechos Aí vai apanhar que nem cachorro, boi ladrão Boi ladrão Felipe chegando aí né Ó cara Ô meu tu viu que o cara falou lá no canal que eu falo gurizada Tipo que é ridículo Ah tu fala gurizada tem um todo ridículo Ah é? Que fala o que? Felas? Sotaque É monso Não, aqui é gurizada meu Aqui é gurizada Aqui é gurizada Gaúcho macho pra caralho porra Ficou nessa puta ali Agora o pessoal tá chamando de viado né Mas tu viu que... Mas gurizada aqui no sul, da o cu não é coisa de viado Beto negra Mas tu viu que quem reclamou... Não, e pior que não dá pra brincar né Não, tu viu que quem reclamou do sotaque foi os cara né As gurias disseram que é bonito, que é legal Elas gostaram Então eu acho que eu vou continuar né Porque eu não vou... Essas gurias tão gostando né Quem sou eu pra... Pra negar pra elas né É gurizada, vocês tem que vir pro sul aí Pegar o sotaque É O que que nós vamos terminar hoje? Na verdade, já explica pro pessoal aí Que que vai ser mais ou menos o negócio Hoje? Vai ser o que der na telha Vai chegar assim ó O que a gente vai ter vontade de fazer O que a gente vai ter vontade de fazer Vamos fazer na hora ali Destruir É, vai ser um bagulho de loucão assim Se quiser virar pneu Vamos jogar o pneu lá Por cima do muro lá E em cima dos cabos aí Da faixa e já era Eu acho louco hoje vai ser Um pé treino Faltar um desodorante aqui né Porque lá fedendo assim não dá certo Tá aí essas malas aí meu Ah isso aí é tudo do lado do Paraguai lá Aqui é o estoque de medicamentos do Felipe Tá fedendo pra caralho meu Sai de perto Tá aí Aí Só faz um depoimento O que que tu acha que vai dar esse treino aí Tais? Muito frango junto não dá certo Tá virado um galinheiro isso aí né Olha meu segura aí Me pega que tem o gorila Vai dar quase um arroz pro galinho Esse aqui é o mais treino de todos Grisada pra vocês verem O que que vai ser o treino de vocês hoje? Vai ser costas Treinta e três É vamos tentar ali né Cada um um exercício É uma tricete de cara É O irmão vai aparecer lá no canal O irmão louco Então vai pra Grisada lá meu Fala Grisada Como é que tá? Vamos treinar hein Nossa isso aí Beleza meu Aí o Hugo Famoso Hugo Como é que é? Campeão Esse aqui Verdade é campeão Todos os campeões tem lá não Tem o oito Oito? Dez campeonatos Carajo Dez campeonatos Dez campeonatos Aí Bradeira Tá aí a torna Nossa torna Grisada ali Não, não Vá assim Vá assim Vá assim Carajo Foda Foda pra carajo Lembra que eu falei no ultimo treino sobre o telefone né Guilherme Olha o Guilherme como é que tá É Agora ele vai deixar o telefone de cantinho lá Não vai usar mais E vai começar o treino Oi Felipe Quem é que cortou teu cabelo? Hã? Eu mesmo Viu? Economia pessoal Ah nessa época de crise aí É assim Devei Tô 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 Próximo dia Então, esmaga, imagina uma panela do meio e esmaga. Esmaga a gente vai, vai, isso. O poder está tentado. Repare no tênis do Guilherme. Mostra o teu tênis aí, Guilherme. Oi. Mostra o teu tênis aí pro pessoal. Tênis de Nalimi Silva de noite. Ah, vou cortar agora mesmo, vou deixar com 20 minutos mesmo só. Bora. Aí, Guilherme, fazendo exercício. Com seu tênisinho maneiro. Vamos, meu? Bora. Vamos, tá sendo filmado. Vamos, meu? Essa aí, já. Bora? Bora! Se inscreva no canal. Deus do Livre! Nem dá pra dizer que tem três meses de academia. Vamos! Vamos, continua! Vamos! Vamos! Vamos, força! Aí! Vamos! 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 Abre as costas, hein! Abre as costas! No espelho, pô! Quer ver aqui? Não! Não, mas como é que você pode ver? Lá no espelho, ó! Não! 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 Perceba? Aham! Já? Não quer fazer mais um? Aí eu fui de lado, já! Então a gente vai fazer uma remada abaixo e finalizar! E a gente faz bíceps! Aperta meu dedo! Vamos lá! Aperta meu dedo! Aperta meu dedo! Aí, meu velho! Bora! Vai fazendo todos os músculos das costas! Isso aí! Vamos lá na frente! Aí! Bora! Aí a musculatura metendo toda ela! Bora! Isso aí! É! É! Lá atrás, meu! É! É! Só esses frangos aí treinando! Saber no zar! É! Essa aqui é a melhorzinha aí! Legal, né? Legal! Aqui na rua o cara! Tá blindado! Aí! Cheio de veio! Vou filmar então! Vamos, meu! Não, você já veio dizer que a turma é grande de arma, mas a turma é grande de arma. Não, ele sabe, né? Tem experiência nesse problema. É, ele te entregou. É, mas sim todo mundo sabe, todo mundo sabe o que é meu passivo no mundo. No vídeo da pizza, ele fez esse tripé aqui no rabo dele. Foi boa, tio! O que eu vou falar, né? O que eu vou falar, né? Daí doce. Fico lá agora fazendo um treininho sozinho. Os últimos agora do dia, vamos lá. Cansado já, meu cachorro? Ah, cansado. Esse treininho foi bom? Dá uma valorizada aí, meu braço. Caralho, hein? Tá vindo, tá vindo. Natural. Ali? Natural. Só no... pão com margarina. Só com... O Felipe é pão com patinho. Só no todinho. Foi quanto seria, meu? Ah, eu já achei. Ah, aqui as V? Caralho! O cara tá perdendo... Ah, eu já tô mal, né? Vamos fazer uma... Bora! Bora! Sete. Vamos lá, mais um. Bora! Oito. Bora! Eu acho que vai ficar pesado. Dá ali, azar. Vamos lá. Vamos! No mínimo oito. Vamos! Força, amigo. Vamos! Aí! Olha aí, até a falha. Um, vamos lá. Vamos. Dois. Vá. Daí tu fudeu, rapaz, né? Eu falei que tava dando lentinha porque não é. Não é? Tava dando aqui, ó. E aí, na mãe? Tá leve. O problema, meu, é que tu não acredita em ti mesmo. Ah, que bosta! Viver essa câmera aqui, vai lá. Tá. Pediu o bíceps depois. Vá, quando bota o boneco atrás, fudeu a barca. Ah, agora vai explodir esse braço. Ah, agora vai pegar um pokémon, vai. Aí? Agora não é mais o senhor gangorra. Bót é barfa. Dóliness. Fudeu. Dó呼. Zagar. Dó Web. Cgóra. E aí, cruzado? Será que tem mais de 40? Mais de 30? Mais de 30? Acho que não chega a 30. Aí não chega a 30, com certeza. 28,5. Tem, tem. Quanto mais uma ou não ficou bom? Já era de bom fazer um... Esporte no... Tá ligando? Tá. Fiquei perdendo lá no jogo, hein? Foi feio, hein? Não perdi, tu empatou? Conta lá, essa prova. Tá? Fase, então, até a pole, viu? Tá, e as outras vezes tu perdeu, não conta? Não, perdi duas vezes pra mulher, pra ser jogado. Tá, mas teve um dia que tu... E mais uma ou outra que perdi. Eu peguei quatro, mano. Caiu no dia lá, que tu perdeu a tarde toda. Não tô lembrado pra subir. É, agora não se lembra. Vamos, Dorgas. Vamos! A gente não utilizou o vídeo, né? Não é nem prango, é eu. Olha tudo. Pronto, é caramba. Vai, tem que se passar o... Caralho. Não, vai direito, caralho. O vídeo já tem, vai ter que apagar tudo. Vamos, vai do lado direito. Ah, vai do lado direito. Quando eu pegar a bala que tu tomou por causa do ex. Por causa do ex. Por causa do ex. Bora, Fernandão. Aí, falei? Pegou o treino, não é? Deu pra sentir, né? Ah, velho. Diz que não ia pegar porque ia ser em três. É, mas o de bíceps não pegou muito. Eu que te filmo. Eu que te filmo. O documentário é esse, viu? O de bíceps não pegou. Ah, velho. O de bíceps não pegou. Ah, velho. Sei lá, a gente descansou demais. Tá louco? Deu bíceps? Hã? Acho que a gente deu muito descanso. É, deu muito? Desculpa, o de bíceps aí, você não pegou. Não, não. Olha, esse aí, né, Josh? Que bosta. Ah, meu, o bíceps é dividido ali, ó. Ah, essa é a concentração do treino, né? Tá certo no bíceps, cara. Olha aí, gurizada. Caralho, não chegava só o Gui cagava. Vem, ele tá cagando agora nesses movimentos. Foda-se, tá grande, caralho. É, tu ou eu? Não preparamos nenhum, ok? Tu vai tomar, não posso comer. O Gui. O Gui? Tem a explose. Pegou o transparado. Ah, e... Como é que é a música? O Gui, o Gui, o Gui. O Gui, o Gui, o Gui. Tá aí o segredo desse rapaz aqui, ó. Ah, até que tá grandinho. Eu tô tomando só água. É, meu, pós treino vai ser foda. Vai ser água e só isso. Ah, meu, a gente tinha que aproveitar que ele não tem, agora é lá medir o braço. Ah, vamos lá medir, vamos lá medir. Curitada, vamos medir o braço, ver qual é que é. O Gui tá no guiatinho agora, tá, pura retenção. Não, tem uma... Isso! Tem uma trena pra gente medir uma trena, não, é um negócio de medir uma trena. Ah, tem que ser uma trena, né? Tem um grande, tem que ser um trena, né? Tem, tem a flita ali, meu. Tem a flita ali. Vira melhor. Vira melhor. 43,5. 43,5. Viu, gurizada? Logo, as 43,5. Guilherme... Não, bota a coisa por cima aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota aqui, pô. Onde? Aqui, ó. Ah, então bota no meu aí também. 40. 42, né, meu famoso anão. 39,5. 39,5 tá, viu? Medir de novo, tá, pô. Cadê o 45? 46. Ô, meu, tá 43 ali, ó. Não, mas não é no final. Tá lá no zero ali, ó. Ah, viu a roxa? Tá, então o meu tá mais. O teu tá 43,5 no zero. Não, não. O meu deu 45. O meu deu quanto? Mede de novo. Deu 42? Mede de novo. Porra, que escritário, viu? Gurizada, aqui, ó. O Douglas tem 43. O Felipe tem... Quanto? 46? 43,5. 44. 44. 44? O Guilherme, agora, mano. Mas o Thiago é 42, né? Não, eu vi 39,5. Eu não gosto, meu. Leve aqui, não perde uma porta de quinta, não, não, pô. Não foge, meu. Não, meu, eu tenho cores, meu. Eu tenho 42, tá, ó. Eu quero 43, eu quero 43, eu quero 43. Cuidado. Aqui, ó, aqui, ó. Vou deixar assim, ó. E rola lá na cabeça, aqui, ó. Aí, 45. Purizada. Olha aqui. Tá, não, ele tem o braço. O Douglas, o Douglas, ficou com 43. Mediu de novo, deu 44. 44. Eu quero medir de novo e tem que dar até com a dar 43. Não. É que ele tinha dado 43,5 apertado, né? Não, não, não. 44, 42 e 96. Tu mediu? Ah, o meu deu 45, não foi? Deu, deu, deu. O dele deu 43, gurizada. Eu tô com uma menos que o Felipe, hein? Tá, foda o peso, vou cuidar. O meu peso, eu vou ver o meu aqui, peraí. Ó, meu, deixa eu medir, deixa eu medir isso aqui, daqui. Não, para de roubar. Não, não. Não, não. Deixa eu medir o meu, Felipe. Tá, aí eu baixei o peso, ó. Cara, eu senti que não deu a parte maior do meu peso. Pega, né? 94 e 100. Como diminuindo, tá bom? Como diminuindo essa coisa? Vai lá, greve. É, eu perdi peso e perdi braço. Caralho. Mas tem dois quilos aí, molequinha. 80 quilos, 80. 300. O greve, com certeza, o Douglas, com certeza, vai ser mais pesado do meu filho. Aí. Caralho. Não, 83, meu. Tá louco? O meu. 4, é o dobro da sua altura. O dobro, caralho. Não, eu tô de zoeira. Então, galera. Ah, não posso falar gurizada, né? Porque o cara disse que eu... O cara disse que o meu sotaque é ridículo, que eu fico falando gurizada. Ah, então, felas. Me tá autoguro, então? Felas, felas. Não, então é assim, ó. Terminando o treino agora. Pegou pra caralho. Olha só o tamanho que eu tô. Gigante. Não, terminando o treino agora. Resolvendo filmar hoje. O treino de costas, o treino de amanhã vai ser de peito, como o último que eu fiz já era peito. Mostrei pra vocês lá. Vou deixar esse treino aqui junto com o lixo. E... Era isso por enquanto. E até o próximo final de treino, que vai ser o lixo. Falouu. Daí aparece... É até o próximo final de treino. Ai, desculpe, meu. Pra que tá rodando? Sim, porque eu vou instalar e eu vou aparecer em outro lugar.